É um presunto sem osso. E aí você vai estudar a história. Por que é sem osso? Porque o colatelo de zibelo, em zibelo, a região de zibelo é extremamente úmida e fria, aquela serração todo dia, independente da estação do ano. Então, todos os presuntos que eram feitos, igual era feito em Parma, que é uma hora de Parma, tipo, zibelo é uma hora de Parma. Os presuntos de Parma ficam bons, os presuntos de zibelo não ficavam bons. Então, os caras começaram a tirar o osso para ele não estragar na parte do osso. E aí nasce o produto colatelo de zibelo. Então, não existe assim, o cara, tinha o Peterson lá, ah, deixa eu inventar um produto aqui. Não era, era necessidade. Então, o cara tinha a carne do corpo, ele entendeu, ele falou, se eu tirar o osso aqui, funciona mais do que eu tentar maturar o pernil com o osso. E aí a história se desenrola. Existe a história do lardo, de colonata, que os pedreiros lá, os mineiros, que trabalhavam nas minas das pedras carraras, etc, etc, ganhavam, tipo, a história da feijoada aqui, que também não é a verdade, né, mãe? Eles recebiam muita gordura para comer, etc, total. E aí essa gordura foi sendo maturada numa conca de pedra, e aí nasceu o lardo de colonata, que é uma gordura extremamente tenra, gostosa, e aí, tipo, se desenrola a história. Então, normalmente, a gente vê a história sendo contada pela fome, pela sobrevivência, e os temperos, o que eu sei de temperos, eles entravam de uma forma bem funcional mesmo, para trazer aromas de uma carne que já não estava tão fresca, e aí, aos poucos, foi desenvolvendo, entendendo que aquele aroma, mesmo para carnes extremamente frescas, também somavam no produto. A pimenta, obviamente, que a gente entende os efeitos da pimenta na língua, no sabor, etc. Para a gente, hoje, utilizar tempero é essencial, principalmente quando você fala de qualidade de carne. Não carne boa ou carne ruim. A qualidade de carne que eu falo é idade do animal, cor da carne, marmoreio, quantidade de gordura versus quantidade de proteína vermelha da carne. Então, dependendo de quão você quer mostrar ou esconder determinada qualidade da carne, você aciona o tempero para isso, entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar a Bressaula. Um abraço, Mota, está aí. Vamos pegar a Bressaula, por exemplo, que é um... A gente até gravou hoje, salada, tipo, usos da charcutaria de forma gastronômica, tal, é muito difícil. Então, a gente está tentando mostrar para a galera o nosso portal, o nosso curso, que a galera vai poder entender isso. Então, por exemplo, a Bressaula é feita com lagarto bovino, que a galera do Sul entende como tatu, que é uma carne bem fibrosa, bovina e seca, meu, difícil. A gente tem que ter um lagarto vaguio, mas, assim, o lagarto nelore, até angus, é uma carne extremamente magra. Então, normalmente, uma Bressaula feita minimalista, ou seja, eu vou lá e coloco sal e pimenta, por exemplo, ela vai ficar com o gosto apagado, porque a proteína não... a proteína não vira por si só, entendeu? Então, aproveita e faz um gancho aí para mim, já que você está nessa... Eu falo para a galera, falei até hoje numa live sobre a questão de carne de primeira e carne de segunda. Para mim, não existe isso. Existe carne com mais colágeno e menos colágeno. E a carne que é tida como de segunda, para mim, é muito mais saborosa, só que existe, e exige mais uma técnica para você quebrar aquele colágeno e transformar naquela gelatina maravilhosa. Você concorda com isso ou você acha que dentro da charcutaria isso não influencia? Assim, a charcutaria... Hoje, eu falo assim, se a gente olhar a charcutaria como técnica de preservação, você pode pegar qualquer pedaço de carne e curar essa carne. O que é curar na charcutaria? Curar é quando você adiciona sais e a partir do momento que você toca o sal na superfície da carne, inicia-se um processo osmótico e um processo de difusão molecular. Resumindo, o sal penetra dentro da carne e a água sai de dentro da carne. Então, a tia lá vai fazer o pernil de Natal, ela cata o pernil dois dias antes, tempera. Pergunta pra ela por quê? Ela vai falar porque dentro do pernil vai ficar mais gostoso. Certo? Pode ser que ela não saiba o que está acontecendo, mas ela sabe que o pernil temperado dois dias antes, ele absorve o sabor do tempero, do alecrim, o sal. Como é que o pernil fica salgado lá no centro do pernil? Porque Deus, eu falo que assim, Deus inventou uma parada que chama difusão molecular e osmose que ele faz o sal andar sozinho pra dentro da carne. Então, respondendo a sua pergunta, se a gente pensar no sentido de preservação, qualquer pedaço de carne do porco, do boi, de qualquer coisa, você pode fazer charcutaria com ela. Certo. eu sempre conto a história assim, estamos lá 3 mil anos atrás, antes de Cristo, sei lá, mais, cincos, o cara que matava um urso, sei lá, um guisão, cara, ele não tinha geladeira, ele não tinha nada, ele tinha que salgar aquela parada inteira e falar, velho, quando eu precisar, eu como. Defuma tudo, salga tudo, se você for pensar no Gravlax, a história da galera do frio lá, eles enterravam os peixes com sal na própria praia, então, existem histórias de como eles tinham que se virar, entre aspas, que aquela carne, você pega um animal de lá na época, pode colocar que porco tinha 300 quilos, como é que ia comer ali a vizinhança, 4, 5 famílias, então, eles tinham que preservar isso, não tinha o Obelix lá que comia o porco inteiro, não tinha o Obelix que comia o pernil inteiro na mão, é muita carne, entendeu? Muita carne. Não sei o que é um vilarejo, mas sempre, a gente entende pela história que os vilarejos eram ainda mais dispersos, ou seja, era menos vilarejo do que hoje, morava um aqui, um no meio do mato, um lá, um lá, um lá, pega o índio, cada um mora num canto, entendeu? Mas eu, mas eu, eu peço, é assim, faz a diferença no final das contas pra charcutaria em questão de sabor, uma carne com mais colágeno e menos colágeno interfere na qualidade final do produto em si? Interfere. Por quê? Seguindo aqui, então eu tenho essa preservação pela preservação, eu faço charcutaria, tô lá atrás, lá no, antes de Cristo. Eu faço porque eu quero que minha carne não estrague, beleza? Aí, depois que apareceu Império Romano, os pica, começou a aparecer os pica, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, Marco Aurélio, pá, começam a nascer os produtos, tipo, vou fazer esse produto pro cara, pro rei, pro outro, pra aquele, e aí nascem os produtos históricos, vamos pensar assim. Então, o colatelo de zibelo, que é o prato, é o embutido que fulano gosta, a história da bochecha, Marco Aurélio adorava a bochecha suína, não a papada, não sei se vocês sabem, quem tá assistindo, existe a papada do porco, que é a bochecha gorda aqui, que faz o guanciale, e existe a bochecha, que é a carninha de dentro. Já viu aquela bochechinha que vende? Ou seja, cada porco tem duas bochechinhas, que é um pedacinho de carne, que você faz ele, tem bastante estrutura de colágeno, você tem que fazer ele quase na pressão ou em fogo baixo por muito tempo, e aquilo ali fica desmanchando. Sabe? Então, nasceu que a bochecha do Marco Aurélio queria bochecha, tipo, ele queria que matasse o porco, porque ele queria a bochecha do porco só. Então, aí começa a nascer isso. Aí, dentro disso, a gente tem chartarias mais gastronômicas hoje, o Peterson e a cava, eu tento replicar o que é feito. Puta, você foi lá na Itália e comeu, você fala, Peterson, fui lá na Itália e comi um produto tal. Aí, eu vou tentar chegar aqui e simular esse produto, porque eu tento ensinar a galera a fazer o... Tipo, imagina eu vendendo meus cursos. Preserve porco. Ninguém quer preservar porco hoje. O cara quer produzir o presunto de parma. Entendeu? É a mesma coisa, só que você rotula o produto com história, com gastronomia envolvida, com etc, etc. A estrutura do músculo que você falou, então, com feixe muscular com mais colágeno, com feixe muscular com mais gordura, tudo isso influencia bastante na criação da textura final, no desenvolvimento de ranço, que é um problema assim, você só, eu falo assim, o ranço você só retarda, ele vai acontecer. Vai. Assim, a carne, ela tem uma vida útil, o seu embutido, por exemplo, você fez um puta de um salame, você acertou ele na veia nesse salame, o que vai acontecer? Ele vai ter o melhor dia para ser comido, aquele salame. ele está na textura perfeita, no ponto perfeito, a partir daquele ponto máximo, você começa a perder esse salame ao longo do tempo. Existe uma curva de sobrevivência do negócio. Não é para sempre, só porque você preservou. Igual a gente, você vai congelar a carne, ela vai ter um momento ideal, mesmo dentro do congelador, aquela carne vai estar vai rancificar. Uns anos aí, mesma coisa de charcutaria, entendeu? Então, eu até falo, o turista hoje vai para a Itália, italiano é, sou descendente italiano, mas o bicho é ligeiro, né? O turista na Itália hoje, a maioria dos produtos que você compra em lojinhas, são produtos da metade para frente. O italiano não quer mais comer, sabe assim? Ô, Pedro, tem uma coisa assim que acho que a galera não passa muito no radar da galera e eu queria te perguntar. o processo de maturação ele ativa alguns realçadores de sabor, de flavor, né? Tipo uns ácidos glutâmicos aí que é liberado nesse processo que realmente influencia muito na questão do sabor do produto. O tempero na charcutaria, quem é mais importante na questão de sabor dentro da charcutaria? São os temperos ou é essa maturação que ativa esses flavors aí? Excelente pergunta. Será que complica? Aí a gente tem que dividir. Existem produtos, sabe vinho? Tem vinho que precisa de guarda para melhorar, tem vinho que a guarda estraga o vinho. Certo. Tem vinho que é feito com a rolinha de rosca lá, que é um vinho que é feito para tomar rápido. Um ano de guarda, no máximo, nem rolha tem. Não quer dizer que aquele vinho é ruim, é que aquele vinho ele é feito para tomar ali. Agora, você tem vinhos do velho mundo que são vinhos que quanto mais você guarda, mais ele desenvolve e etc, etc. E vai criando estruturas de aminoácidos, enfim. Na charcutaria é a mesma coisa. Tem produtos que a gente produz. Aí a barra que divide é se eu vou comer esse produto rápido, ou seja, se eu for fazer um salame que eu quero comer salame rápido, eu não espero guarda desse salame, eu nem saco ele em diâmetros maiores, eu não saco, eu saco ele fino, porque eu já espero que eu vou comê-lo rápido. Certo. Aí eu uso temperos para me dar, me trazer tons ali que eu não vou conseguir por proteólise, lipólise, produção de ácidos orgânicos, por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu falo para a galera, galera, você vai fazer um salame, e sacando o salame, você já está me falando o que você quer dele. Se eu sacar uma sopressa, que é um salamão assim, eu já espero que esse salame vá demorar talvez um ano para ficar pronto, seis meses, oito meses, e durante esse tempo aí, vamos colocar 60 dias mais, eu entendo que a partir dali começam a acontecer reações de quebra de proteína, de quebra de gordura, de produção de ésteres, produção de aminoácidos, produção de ácido glutâmico, produção de outros ácidos orgânicos, e isso me traz sensação uau, que é tipo, você come o presunto, porra, da onde vem esse sabor de castanha? É tipo fazer um buquê do negócio, né? Isso. Então, respondendo a sua pergunta, se eu tenho disposição de tempo para esse embutido ficar pronto e eu produzo ele com uma receita que funciona no longo prazo, com um ensacamento que funciona no longo prazo, com uma amarração que vai funcionar no longo prazo, aí eu não preciso de temperos, eu vou precisar de sal e pimenta, basicamente. Certo. Porque a proteína não entra para saborizá-la, qual é a finalidade da pimenta? Aí é o efeito de pimenta mesmo. Você quer sentir a pimenta, sabe? Super apimentado, pouco apimentado. E aí usa pimenta sempre em grãos grandes, né? Não usa pimenta moída fina, usa pimenta em grãos maiores, ela não é colocada em... Tem salames que tem pimenta moída e pimenta grande, tem salame que tem sal moída, mas é tipo assim, o sal e pimenta é o... 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 É que o sal e a pimenta a gente fala que são realçadores de sabor, né? Então eu acho que eles levantam o sabor de tudo, né? Sim. Agora, se eu quero fazer um embutido que... Ou com uma carne extremamente magra, hoje a gente usou na salada, a gente fez uns lanches e tal, tinha um lombo. Se eu usar um lombo que é extremamente magro e eu não consigo maturar esse lombo, não é que eu não quero, o lombo vai ficar pronto em 40 dias, 50 dias. Entendeu? Eu não consigo estender esse tempo pra ele começar a desenvolver esses sabores que eu te falei aí da... Da... Da fisicoquímica, da química, etc. Ele vai ficar pronto no período curto. Ponto. Se eu fizer um salaminho fininho, ele vai ficar pronto em 20 dias. Não tenho o que fazer. Então, aí eu entro com temperos porque da carne eu não posso esperar nada a não ser um salgadinho. Certo. Manja? Então, eu vou fazer um lombo que eu sei que ele vai ficar pronto em 20 dias. Eu vou fazer o quê? Um lombo com raspa de laranja, com pimenta, com noz moscada. Se você gostar de alecrim, você põe. Uma bomba, eu falo. Vai e faz uma bomba. Porque vai ficar esse gosto que você criou. Da sua receita, do seu segredo, da pimenta que é plantada na chaca da avó, da... do... Sabe? Aí os caras começam a brilhar. Puta, tô usando aqui pimenta jamaica, ter aquele gostinho de cravo no fundo, pá. Agora, se você for fazer isso, essa mistureba de temperos pra uma coisa que é no longo prazo, não faz o menor sentido. Entendeu? Porque quando eu assumo que vou fazer algo a longo prazo, eu assumo que eu espero sabores de aminoácidos, porque pra quem não sabe, a gente tem a proteína, a quebra da proteína são aminoácidos, que são tijolinhos da parede proteína. A parede é a proteína, o tijolinho é o aminoácido. A gente pode ter vários conjuntos de aminoácidos que têm sabor, cheiro, gosto, estrutura diferente. Eu tenho os ésteres que formam os ésteres. Tem éster que tem gosto de banana, tem éster que tem gosto de não sei do quê, tem éster que traz picância, tem éster que traz amargor, tem... Então, na linha dos ésteres, é infinito, os ésteres podem ser formados. lipólise, a gordura se quebra em ácidos graxos, etc, etc, e etc. Isso traz sensações na língua diferentes. Então, Deus fez tudo isso porque lá na frente quando você come um prosciutto de parma, você fala, velho, isso não pode ser só mérito do charcoteiro, é mérito de uma porrada de coisa que está acontecendo, entendeu? É alimentação do porco, aquelas bolotinhas que ele come lá. castanha. Aquela bolotinha, os caras falam, a bolota traz o sabor de castanha. A bolota é rica em XYZ compostos, que os XYZ compostos vão facilitar, por exemplo, a proteólise. Entendeu? Peterson, aquela camada esbranquiçada, são fundos, que vocês colocam propositalmente, aquilo interfere também no flavor do produto? Sim, ele interfere no, na verdade, ali tem duas funções, o fungo, quando você aplica, você aplica ele para ele dominar aquele meio, porque fungos são competitivos por natureza, então, você pode ter o fungo que você não quer e pode ter o fungo que você quer, você só vai ter o fungo que você quer se você adicionar, então, eu peço isso aqui, beleza, eu tenho 50 salames lá na minha câmera, pega um cara que tem uma produção com 10 mil salames na mesma sala, olha o duroca aí, é um belo produtor de porco, abraço Anderson, então, por exemplo, você pega esse cara que tem 5 mil salames, ele precisa adicionar o fungo específico que ele quer ali para que o que ele não queira não nasça, então, por competitividade vai nascer o que eu quero porque eu estou adicionando uma quantidade muito maior, o efeito colateral disso é que você cria um microclima superficial que eu falo, a umidade superficial medida onde tem fungo é maior do que onde não tem fungo, certo, eu falo, o exemplo é eu pego o meu braço e coloco num lugar extremamente seco, meu braço vai ficar seco com o tempo, se eu pegar o meu braço, pegar um monte de algodãozinho, colocar aqui, jogar água nesse algodão e levar no mesmo lugar seco, vai ter que primeiro secar o algodão para depois secar o meu braço, então o fungo ele vai ficar como essa esponjinha, entendeu? O fungo evita dele secar de uma vez e ficar com uma textura desagradável, seria isso? É, na verdade, se você ficar de uma vez, você cria outros problemas, que é represar a água dentro do salame, que é represar a água dentro do, de um músculo, e aí a água com bactéria, multiplica bactérias, você provavelmente tem enterobactérias lá, que são bactérias assim, mais, mais, que a gente não quer, vamos chamar assim, que tem sabor, que tem odor, etc., e aí o seu produto em tese apodrece, entendeu? Tem tudo isso. Muito massa. Deixa eu te perguntar, dentro desse nicho dos temperos que a gente trabalha aí, quais são os temperos que é mais usado na charcutaria? Tem assim, temperos, eu estou tentando lembrar, tem um, um embutido, não é um embutido, é um lagarto, que é uma receita libanesa, que o pessoal aqui faz na região, que eles fazem uma crosta muito grande de vários temperos, cominho, semente de poeta, pimenta... Oi? Basturma, basturma. Isso, isso aí, e aí os caras botam isso para secar com essa crosta. Basturma, tem vários nomes. basturma, é isso, é basturma, e os caras, e aí, qual que é a função desse tempero? Ele ajuda também nessa questão da desidratação, da conservação, ou é mais para o sabor do negócio? Então, nesse caso, as crostas externas. Olha lá, pasturma, basturma, pasturma, pasturma, tem uns três nomes estranhos aí. Por exemplo, a minha opinião, isso se desenvolveu historicamente, e, meu, a galera come, tipo, bem regionalizado, é um produto bem regionalizado. Na minha opinião, é um embutido, é um corte flat de um bovino, que o cara pega um lagarto, ele corta ele flat, né? Aquilo ali, ele seca extremamente rápido na maturação. Então, o cara vai pegar, por exemplo, vamos imaginar aqui, vou pegar esse flat de carne, vou aplicar sal, pimenta, minha cura básica. O sal vai penetrar na carne, bonitinho, a água sai. Aquele produto, em, sei lá, dez dias, vai estar mais seco, muito seco. Eu não consigo alongar mais essa secagem, porque já está seco, porque é uma carne magra. Então, provavelmente, se eu comer a carne sem aquela camada de tempero, ela não vai ter gosto de nada, entre aspas. Ela vai ter gosto de uma carne salgada. Certo. Por quê? Porque eu não tive tempo de desenvolver nada, tudo isso que a gente já conversou. Então, o cara lá, não sei quantos mil anos atrás, falou, mano, vou ter que pôr tempero nessa bagaça aqui. Entendeu? E aí, eles colocam aquele tempero que forma aquela crosta mesmo. O sabor do produto, de fato, provavelmente tem aquela crosta, porque ele é pobre em sabor se fosse sozinho. Pelo amor de Deus, não estou falando que está errado e que está certo. Isso é a história que está aí. Estou pensando no seu futebol chargoteiro lá de quando viveu em Brasil. Mas eu consigo entender que as carnes mais magras que não têm a gordura para fazer aquelas quebras de aminoácidos e para gerar um flavor, elas necessariamente precisariam de mais tempero? Tem essa relação ou não? Tem. Embutidos mais magros precisam de mais tempero? Tem. Tem. E não tem como evitar. Entendeu? Hoje, no Brasil, a gente tem uma raça de suíno que é ICMO25 da Embrapa que é um suíno mais magro porque minha mãe, minha tia, sua mãe e sua tia não quer aquele monte de gordura mais na carne lá no açougue. Ela vai lá, ela nem acopa, ela não quer. Ela quer a bistequinha, né? Ah, eu quero a bistequinha. Por quê? É uma carninha sem nenhuma gordura com uma camadinha de gordura. Quem quiser tira gordura. Então, a genética foi mudando e o animal hoje ele está cada vez mais magro, menos tardio. Então, um animal que cresce muito rápido. Tipo o frango, né? Cresce rápido, morre rápido, tem outro e vamos embora. Então, o porco, ele está assim também hoje nesse sentido. Então, o porco está ficando mais magro, cada vez mais magro, cresce mais rápido, uma estrutura menos marmorizada e isso, em tese, atrapalha a charcutaria. Por isso que hoje produtores artesanais de suínos, eu gosto de chamar artesanal, então o cara, ele mantém uma raça específica, não mistura e trata um porquinho apandeló com alimentação balanceada, a campo, solto, sol e chuva, tal, tal, tal. Esse porco, ele desenvolve características propícias para a charcutaria. Então, ao invés de ele vender um longo a 15 conto, para nós, o cara vende o mesmo longo do porco a 35. Então, hoje, eu acho que a charcutaria está crescendo tanto que começaram a aparecer esses produtores artesanais, igual era o boi, né? Antigamente, todo mundo comprava qualquer carne no açougue. Hoje, não. Você compra uma picante sem conto, você compra Denver, que é um corte dianteiro, que nunca ninguém sabe o que é. Tipo, eu só sei que é gostoso, mas da onde vem lá, não manjo. Mas por quê? Porque foi desenvolvendo o paladar da galera e hoje todo mundo entende que é melhor comer uma carne mais interessante e menos do que comprar com outra filézão lá, magrão, e comer mais. Entendeu? É uma coisa que está se desenvolvendo. Então, a charcutaria hoje, ela vai, ela está deslanchando. Eu falo que esse ano é o ano da charcutaria, porque a gente está começando a ter matéria-prima disponível para fazer charcutaria, entendeu? Legal. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falando das receitas tradicionais, do tradicionalismo da charcutaria, que essa é uma linha que você segue porque você traz essas receitas para a galera. Você, de certa forma, testa novos sabores? Você testa novas receitas autorais suas? Ou você mais segue a tradição de fora que vem? Ou você, de vez em quando, dá umas brincadas com os temperos aí? Eu, eu, é que assim, a gente tem, eu tenho o conteúdo Instagram, Instagramável, então a gente tem o conteúdo Instagram, Reels, YouTube, que eu brinco mais. Então, a gente está na nossa receita hoje, eu preciso ver a etiqueta lá, mas eu acho que é 138, por aí, do salame. Então, eu tenho uma receita de salame que eu já fiz ela 100 e 30 e poucas vezes. Sempre mudando, brincando, mudando. Eu faço, anoto, imprimo, anoto tudo, tá lá no... Então, eu tenho todas as receitas que eu já fiz de salame. Perfeito. Então, nessa linha de brincadeira, se você entrar lá, por exemplo, hoje a gente fez um lanche de salame. Então, eu peguei um salame que eu usei um peperomutino italiano, chama Perle Rossi, você deve conhecer. Tipo, bem frutado, não é tão forte, animal. E eu fiz esse salame tipo há 300 anos atrás e eu lembrava desse sabor. E aí, consegui essa pimenta, fiz. Então, na brincadeira minha de tipos de salames, é o que eu mais brinco, meu, com tempero. Sabe? Agora, quando eu gravo conteúdo do curso, aí eu tento fazer o DOP ou o próximo do DOP porque eu preciso dar a referência para o aluno, entendeu? Então, eu vou lá, estudo artigos em francês, italiano, inglês, pergunto para os meus contatos e aí, porra, descobri a receita do salame felino, por exemplo, que não é de gato, hein, galera? É da do massa. Espetinho de gato. Não, é uma vilareja lá de felino. Então, puta, o que vai lá? Puta, lá é rico nisso, tinha muita pimenta, tinha muito aquilo, tinha muito isso, a gordura era assim, porque a sobra de uma outra cidade era a gordura. Tudo tem história, velho, certeza. Cara, tem muita relação com a geografia do lugar, eu tenho estudado muito os temperos, tem a ver muito relação de história, né, de colonização e muita relação de geografia do lugar e conheci demais. Pega a hindúria de espilinda lá, tipo, os caras tinham uma oferta de gordura gigante, gigante. E aí, tipo, nasceu um salame que vai 50, 70% de gordura moída. Você fala, caramba, e é extremamente gostoso. Então, o ser humano, o bicho é foda, né, ele vai conseguir encaixar e criar um produto dele ali. Então, o tempero, eu diria que ele é o ator, ele não é o ator principal, porque ele não é a carne, no caso da charcutaria. Mas, meu, às vezes, ele tem o papel de ator principal, dependendo do produto, da espera. É que, muitas vezes, o cara que está produzindo, ele não tem todas as informações que a gente está conversando aqui. O cara faz o salame dele lá, ele põe todos os temperos e está tudo certo. Normalmente, a frustração vem quando você faz um produto, imagina assim, eu faço um produto de extremo longo prazo e chega lá no longo prazo e eu vou comer aquele produto e sinto um gosto de alecrim. Tipo, não é isso que eu quero. Isso teria um ano, tá ligado? Agora, eu quero o sabor de alecrim no meu bifão aqui do porco. Tipo, porco e alecrim é a coisa mais perfeita do mundo, né? Então, tipo, eu pego uma copa fresca hoje aqui para eu comer, para eu jantar. Meu, copa, sal, pimenta, alho e um galinho de alecrim. Então, eu acho que o tempero, ele é totalmente... Ele tem que ser colocado do jeito certo, na hora certa, né? Para não... Porque eu que entendi assim, que quando você vai fazer uma longa maturação, você quer, muitas vezes, apreciar aquelas notas amendoadas que essa quebra das gorduras te dá, Dos aminoácidos, te dá esse buquê que é muito delicado. Muitas vezes o tempero pode mascarar isso, né? Exatamente, exatamente. Porque, por exemplo, quando a gente fala dessa complexidade dos produtos da charcutaria, eu estou falando assim, ó, é tão complexo que eu tenho um sabor no começo da mastigação, um cheiro, um sabor no começo da mastigação, uma sensação, uma sensação na hora que eu engulo e uma sensação depois que eu parei de comer. Isso, normalmente, com temperos na charcutaria, você não tem essa complexidade. você vai sentir. Porque, na verdade, o que a gente fala é que tem os odores, né? Que vem por fora e tem os aromas que a gente sente na mastigação por dentro. E talvez essa gordura que fica na boca ela pode manter esse buquê? Seria isso? Então, fica ali um tempo reservado? É a glucosidade da gordura que ela retém os voláteis na sua boca. É exatamente isso que eu penso também. Só que se você tem um tempero em um produto de longa maturação, vamos passar lá no alecrim mesmo, um noz-moscada que também é outro que gosta de brilhar, né? Ele fica num nível muito diferente dessas sensações que eu falei. Ele vai ficar acima. É igual o cravo. O cravo eu uso, pra você ter ideia, 0,02% nas receitas. O cravo. Certo. Meu, dá 0,2 gramas por quilo. Meu, é tipo nada. E o cravo, você vai comer o produto depois de um ano, tá lá o cravo. É porque tem essa, eu fiz a tabela, eu te mandei até a tabela, né? E aí tem esse potencial aromático de cada tempero. E de acordo com essa permanência, por exemplo, o manjericão. O manjericão, na minha tabela temperista, ele é 3. Aí tem gente que fala, pô, mas o manjericão é muito aromático. Só que ele não preserva muito tempo. Ele se perde mais rápido, por exemplo, com o alecrim, que é puro óleo essencial e o negócio fica ali no 12, né? Ô, Peter, só responda uma pergunta da Flávia, que ela tá aqui já a segunda vez que ela pergunta. Carnes de caprino são boas pra charcutaria? Tem algum tempero que seja interessante colocar na carne de caprino? Você já viu charcutaria com carne de caprino? Cara, é... Primeiro, é usual, a gente tem desenvolvimento de charcutaria com isso. Eu não faço tanto, porque a gente tem que sempre pensar em audiência, a maioria quer porco. Até o boi é pouco. Mas o que fica excelente, eu coloco sempre o caprino e pato, apesar de ter nada a ver, tipo, eles têm mais ou menos aquele tom quase exagerado, quase enjoativo, quase... Então, por exemplo, eu faço um salame de pato, que é 80% de carne suína, 20% de carne de pato. Sério? E quando você come, puta, parece que você está comendo pato, tá ligado? Então, por exemplo, no caso de ovinho, caprino, você pode usá-lo com moderação. Normalmente, se você fizer, por exemplo, um salame 100%, a gordura não é boa, você vai ter que pôr gordura suína. Se você não tiver nenhuma restrição, respondendo para a Flávia. Se você não tiver nenhuma restrição do suíno, às vezes é religião, às vezes é, enfim, várias coisas, você pode pôr a gordura suína na mistura da carne, que aí você vai ter a untuosidade que a gente acabou de falar. O caprino, ele não traz isso. E o caprino enceba demais, é muito saturada a gordura do caprino. A gordura suína, ela traz esse creme na hora de mastigar. Então, você pode usar gordura suína com qualquer ovinho, caprino, etc. Temperos, sempre é o que traz muito frescor, na minha opinião. Por isso que o clássico é hortelã com cordeiro, né? Você vai fazer na churrasqueira, você faz o quê? Sal, a galera usa normalmente moio shoyu, que fica bom pra caramba, e faz um amassadinho com hortelã. Porque ele dá uma quebrada naquele forte, que é gostoso. Na gordura, né? saturada, essa refrescância dá um contraponto. Então, por exemplo, você pode usar hortelã desidratada no seu salame, na sua linguiça. Vai ficar muito bom, entendeu? E outras coisas que trazem frescor, o que você indicaria? Você que é o rei do... Cara, eu tenho trabalhado muito com a semente do Endro. Ela tem um... Se você mastigar, ela apura, ela parece um mentolado, um house de todos tão refrescantes. É o Kielder, A Alcaravia também. A Alcaravia, a semente do Endro, a Alcaravia Segurela, tem uma refrescância bacana. Mas são sempre difíceis de encontrar. Eu diria que pra caprino eu usaria isso aí. Mas é um produto extremamente fácil de dar ruim no sentido de textura, tá? Eu fiz aqui uma... Chama... Prochuto de Pécora, né? Prochuto de ovelha. Que é a Pécora do Pecorino, né? Prochuto de Pécora. Velho, tipo, fica seco. Não tem jeito. A ovelha, ela fica seca. Então, você tem que tirar antes. É mais chatinho de acertar. Agora, você fala, vou fazer linguiça e salame, porque aí você consegue brincar com essa mistura de carne. Você consegue ali no tato saber a hora que você quer comer o salame, a linguiça, e tá tudo bem. Mas os maturados, assim, de ter um prochuto que chama violino, que é a perninha que os caras, tipo, o chefe corta ele aqui, sabe? Vai servindo. Que também é de caprino. Então, dá pra fazer. A técnica é a mesma. Aqui muda. Quantidade de proteína, gordura, quantidade de água, enfim. Quantidade de proteína, mioglobina. Dentro da chacutaria, pelo que eu tô conhecendo mais com esse contato contigo, a gordura influencia muito no sabor do produto, né? A porcentagem certa de gordura pra carne é meio que uma coisa que vai influenciar muito no resultado final que você vai ter. Isso? Essencial. Eu falo assim, gordura, ela tomou um rumo aí depois da Revolução Verde, né? Dos anos 50, 60 lá. Que comer gordura era ruim, que é o óleo de canola, que é bom, que o óleo de semente que é bom, que é uma mentira. Depois que isso entrou, né? Nas nossas casas, minha mãe não... Minha mãe dá ok. Minha irmã, minha tia, tipo, gordura suína é uma bosta. Vai morrer, vai infartar, etc, etc, etc. Então, hoje, existe um preconceito preconceito do consumo de gordura do modo geral até a pessoa comer, no caso da charcutaria artesanal. Eu sempre falo, você não gosta de gordura? Come isso aqui. Come uma fatia, depois a gente conversa. Normalmente, assim, o lipídio está tão quebrado ali, a gente tem estruturas tão pequenas de ácidos graxos, etc, etc, que quando ele cai na língua com a temperatura do corpo humano, tipo, 36 graus, acabou, derrete. Manja? Que é diferente de uma gordura crua, né? Tipo, sei lá, o torresmo lá que você fritou, ele é outro tratamento. Mas quando a gente está falando de maturação, de quebra de gordura, quando ela bate na língua, na boca, tipo, não existe aquela sensação cebosa do tempero, entendeu? Mas então, só rapidão, só para complementar. Então eu posso conseguir identificar uma boa charcutaria como eu identifico um bom chocolate. Um bom chocolate, você identifica, você bota na boca, ele tem que derreter na sua boca, você vê que ele não tem tanto sebo. A charcutaria tem essa relação, uma boa charcutaria bem feita, eu consigo identificar só por esse derretimento da gordura, só por essa sensação pontuosa? Consegue, mas isso pode não ser qualidade para quem não quer gordura. Mas é, é isso que você falou. Tipo assim, eu não conheço uma pessoa que não quer um chocolate que derreta, que não derreta. Mas na charcutaria tem quem queira não gordura, entendeu? No chocolate, é óbvio, tipo assim, porra, chocolate bom, quanto mais derreter, melhor. Mas na charcutaria, minha tia não quer gordura, mano. Então, não tem certo e errado. Para a gente que estuda e, tipo, tem o paladar apurado, igual você com tempero, porra, um embutido com estrutura lipídica é extremamente mais saboroso, traz saciabilidade, você come, fica satisfeito, dá aquela sensação de prazer. Você vai comer um produto magro, você fica ali, uma fatia, cinco fatias. Tipo, existe hoje o levíssimo e o não sei o que, que são presuntos de lombo, cada vez mais eles vão ficando pobres. Você sente só gosto de glutamato monossódico, uma estrutura salgada, de muita retenção de líquido, entendeu? Só que a minha tia, essa tia minha é imaginária, tá? Não é nenhuma das minhas tias, mas essa minha tia, para ela comer um embutido magro, saciedade, é isso aí, Flávia. Para mim, comer um embutido magro, para a minha tia, comer um embutido magro é sinal de saúde. Mas, ela gosta da suculência daquele embutido magro, que não existe, tecnicamente. É o quê? Retenção de líquidos com fosfato. Dá o moro injetado. Injetado, entendeu? É. Puta, usa um monte de coisa. Carragênia. Ô, Peterson, então, se eu, eu posso pensar aqui, por exemplo, se eu pensar numa construção de sabor aqui, os temperos ideais, aí você vai me dizer se realmente isso bate do que eu estou falando, tá? Os temperos ideais para uma charcutaria mais gordurosa seriam temperos que tivessem buquês mais florais, mais refrescantes, tipo cravo, semente de coentro, o que mais eu pensei aqui? Alguma coisa, o próprio cominho, não sei se usa cominho, mas tem razão, tem assim, tem, porque se eu botar temperos mais amadeirados, mais, mais, mais quentes, não sei se ia contrapor a gordura do, a gordura do, da, Total. Total. Por exemplo, defumado, a gente tem o tempero, o tempero defumação, né? Quando você defuma, eu falo para a galera, galera, defumou, o tempero defumação é ele que vai brilhar, não adianta. Por exemplo, existe, só para você ter uma ideia de tempo, você vai fazer um bacon, você defuma ele em seis horas, oito horas, por exemplo. Certo. Você vai fazer um, um prosciutto speck, que chama, você defuma ele, tipo, uma hora, meia hora, porque essa defumação tem que ser tão pouca que ela não pode me atrapalhar lá na frente quando eu for comer. Por exemplo, eu faço esse produto, a galera come e fala, putz, tem um gostinho, o que é esse gostinho? Tipo, não é uma coisa, ah, defumado, não é. Não fica gritando, né? Fica, demora para o cara processar, aí você fala, não, tem uma defumaçãozinha lenta, aí o cara, puta, é isso, manja? Então, é uma coisa do tempero. Eu falo com meus alunos, é isso aí. No ponto que o cara não descobre, se o cara comer uma carne e falar, meu, isso aqui está lotado de noz moscada, está errado. Ela fica gritando, é isso aí. O ensinamento principal dos meus alunos, é isso. O tempero tem que ser usado de forma que gera uma curiosidade, acende uma luz na cabeça do cara e ele fica ali, sem saber o que é, mas tem um floral interessante, um refrescante, e esse é o domínio do negócio. Agora, se eu estou aqui conversando e tem alguém gritando muito alto, uá, aí, pô, a conversa não é prazerosa, né? É, isso aí. Só que estaria a mesma coisa. Você vai comer, vai comer um embutido, por exemplo, a defumação, se você pegar uma defumação de um produto artesanal, por exemplo, vou fazer um bacon, o cara está aqui e ele fala, Peterson, eu quero aprender a fazer bacon, tá? Ah, então você vai aqui e faz esse bacon. 90% da galera que vai fazer o primeiro bacon vai defumar a parada, tipo, quatro vezes mais. Pode ser. E ok, velho. Tipo, sei lá, amanhã você quer começar a fazer dieta, como exemplo, né? Estamos no começo do ano. Velho, você vai comer só o mato naquele primeiro dia, porque agora eu sou fodão. Velho, não é uma coisa que você vai conseguir levar pra frente. Só que não adianta você falar isso. Mano, deixa o cara comer só o mato, amanhã ele vai comer, daqui a pouco ele acha o equilíbrio. Mesma coisa já que eu estaria. O cara vai defumar, puto, o cara mais arregaça, fica parecendo que está comendo um pedaço de pau, um pedaço de madeira. Mesma coisa no tempero, falo pra galera, galera, tempero, sal, sal de cura, tal, 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 pimenta, uma erva, pimenta, uma... Menos é mais. Duas. Não, não adianta falar, os caras, carrega, vem na nossa lojinha lá, compra todos os temperos e faz uma bomba. Bum! Aí você come aquele negócio, tipo, às vezes o cara me manda, você fala, meu, a técnica está certa, está tudo certo, é só você tirar a metade do que você colocou, falo pro cara. E isso demora um tempo pro cara aprender. E está tudo bem, assim que segue a vida. Mesma coisa, sei lá, o cara acabou de casar e quer fazer um macarrão. Imagina o que ele vai pôr naquele molho de tomate. Tudo que tiver de balapia ali, velho. É isso aí. Se ele não fizesse o curso, né? Se fizer o curso... É isso que a gente está ensinando, o cara dominar o tempero, não ser dominado. Eu falo que existe uma diferença entre usar tempero e temperar. Usar tempero, o cara põe tempero, né? O cara pega tudo que ele tem e joga, e reza pra dar certo. Quando o cara tempera, domina o tempero, ele sabe o que ele quer, ele sabe extrair a nota certa, o floral, o amadeirado, o refrescante, ele dá o toque certinho. Charcutaria é a mesma coisa. A única diferença é que você não prova na hora. E aí isso gera possíveis frustrações, né? Não, e é uma ciência... É uma ciência que... Pronto e ele deu ruim. É. É uma ciência que, assim, você tem que ter um domínio muito perfeitinho ali pra você chegar lá na frente e ter o resultado que você quer. Por isso que eu faço, por isso que nos cursos, quando um aluno me paga, não gratuito não, mas quando alguém me paga pelo conteúdo, a gente dá o conteúdo e fala, faça essa receita a primeira vez. Amanhã, se você quiser fazer a sua, você faça. Mas você faça essa, isso aqui é a sua base, referência de sabor, o que a grande maioria da galera curtiu no desenvolvimento, tal, tal, tal. Amanhã você quer dobrar a pimenta porque você é o pá da pimenta, pode dobrar. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Não põe pra galera sair e queimando e largado, entendeu? Você acha errado o cara diferenciar o produto dele, dando um toquezinho diferente de sabor? Então, existe isso, que eu acho que é uma coisa que não adianta falar. Todo mundo vive isso. Mas existe muito, sabe aquela coisa, a gastronomia, ela é assim, eu acho. A francesa, não sei se é tanto, né? A origem, se a gente for pensar, mas você como chefe, tipo, existe aquela coisa, o meu prato, eu estudei, aqueles discursos iguais, né? Tipo, eu quero a minha cara no meu prato, tipo... A minha leitura. Eu não sei se esse é o caminho... Tipo, mano, faça um puta de um carbonara foda, aí você vai ser o chefe foda, na minha opinião. não tenho nada contra, a gente está em um contexto. Ah, vou construir o carbonara, porque eu vou usar agora outra coisa que... Eu acho que isso não faz o chefe ser melhor. Para mim, o chefe, o bom chefe, o bom temperista, o bom charcutteiro, é o cara que faz a coisa da maneira equilibrada, correta, que a maioria das pessoas comem e gostam. Puta, o que é legal do carbonara? Puta macarrão cremoso, sem gosto de ovo, sem creme de leite, e vambora. Você vai usar bacon ou guanciale? Um ou outro ali está próximo. Não, mas a questão que eu falo, bato muito nessa técnica, de que você... A técnica, uma boa técnica, eu acho que a condição básica é para você fazer um bom produto, né? Bons ingredientes. Só que eu acho que a gente consegue dar um toquezinho, uma assinatura que dá uma maneira certa, torna algo muito diferenciado. Eu acho que aí fica um barato, assim. Cada um ter o seu toque ali que fica interessante. Sabendo usar. Mas dentro do conteúdo. Dentro do aprendizado. É isso aí. Eu não estou falando que a galera não tem que fazer. Espera aí, às vezes eu estou sendo entendido mal. O que tem que fazer é faça os primeiros produtos com a referência da receita. Faça uma boa técnica. O que é uma copa, ok. Ah, mas eu não gosto do alecrim. Você vai tirar, obviamente. Ah, eu gosto de uma erva que eu planto aqui. Sei lá. Põe. Está tudo bem. Tipo, linguiça fresca tem muito isso. A regionabilidade, meu, faz a linguiça parecer cada linguiça maravilhosa que eu nunca produziria. Por exemplo, a gente tem uma puta receita top que é sucesso, que é alho poró. É linguiça com alho poró. Refogado. Mano, animal. Não tem quem não gosta. Estou falando de feedback de aluno, sabe? Certo. Os caras compram o curso, dá um tempinho, o cara volta e fala cara, essa receita é sua de alho poró. E o lento? E assim, eu nunca pensaria em fazer essa receita. Eu. Talvez agora sim, depois de tantos anos. Mas na época que ela nasceu, eu aprendi com um cara canadense que normalmente lá usa-se muito até para preservar os vegetais, tal, tal. Eles usam muito mistura dentro de embutidos que vão ter tratamento térmico, né? Então, puta, sei lá. Você tem uma safra de cenoura lá, os caras têm muito aquela coisa do clima, do picles, da conserva. Manja? Certo. Então, eles têm um cara que fala, meu, vou colocar, sei lá, alho poró na minha linguiça porque está sobrando aqui e vai estragar, sei lá. A safra vai queimar. Então, lá existe essa tendência de misturar. Mano, eu fiz aqui, puta que pariu. E tipo, alho poró não é uma coisa que você vê em qualquer mercado. Alguns têm. Hoje tem mais, mas pega cinco anos atrás não era. Qualquer lugar tem alho poró. Então, eu concordo que todo mundo tem que correr atrás e produzir a sua linha da charcutaria, está tudo certo. Da gastronomia. Mas não pode queimar a largada, entendeu? Não. Igual você falou, vai fazer o molho pomodoro e o cara sai ralando tudo que tem na pia. Não. Faz o curso do temperista, aí ele vai lá e fala, meu, começa do básico só com uma pintinha do reino. Sente o gosto do tomate. Está vendo essa acidez? Vamos quebrar aqui. Vai pôr um mel, vai pôr uma cenoura, sei lá. Ah, agora entra com noz moscada. Perceba aqui o que está acontecendo. Daqui a pouco, o cara tem o molho dele lá com os temperos dele. Está tudo bem. Perfeito. Perfeito. Irmãozão, eu te agradeço mais uma vez essa interação linda. Eu quero que você faça um jabá seu aí. Fala se vai ter curso aberto, como vai. Só para a galera saber, a gente está no penúltimo dia das inscrições da formação temperista. Para quem não conhece o nosso trabalho, a gente tem uma... Ensina as pessoas a dominar os temperos, né? Ensina as pessoas a criar sabores dominando os temperos, sabendo colocar o tempero do jeito certo, combinar temperos, enfim. A gente está lançando agora, além da tabela temperista, aquela tabela periódica de temperos, a gente está lançando uma fórmula que ajuda o cara na combinação, na dosagem. Então, ele lança lá os temperos que ele quer e vai te dar quantos gramas de cada tempero você precisa para ter uma combinação equilibrada. Entendeu? Então, a gente está trazendo essa formação temperista. Já estamos aí fechando a turma. Enfim, quem quiser ainda dá tempo de se inscrever. Tem um link na bio do meu Insta, clica lá e lá tem um vídeo falando o que é o curso, o que a gente ensina. Tá, galera? A gente pode até fazer, já vou mandar no ao vivo aqui para ficar registrado. Então, vamos lá. A gente pode até fazer um... Eu me disponho a fazer um conteúdo para estar no seu curso se você quiser. Claro! Para a gente fazer o uso do tempero na charcutaria e te convido ao vivo aqui a você também gravar um conteúdo no nosso portal que vai ser lançado no mês de março. A gente vai sair do curso pelo curso e a gente vai lançar um portal que vai abranger temperos, utensílios, enfim, todo o universo periférico aí da charcutaria. Então, se você quiser gravar, fica à vontade. Com certeza, uma honra. Então, tá combinado aí, galera. Vamos ter um conteúdo do Peterson dentro do nosso curso, então, estaremos lá. Pode contar comigo. Parceria 100%. Quem quiser saber sobre charcutaria, galera, a gente tem três cursos que estão com inscrições abertas no começo do ano, tá? A gente está trabalhando fortemente nesse projeto aí para março, então, a gente não vai conseguir fazer nenhum evento grande de nenhum lançamento específico. Então, a gente abriu uma turma especial, que é a turma 16. A gente está na 16ª turma do nosso curso completo, que é o curso que você aprende todo o universo da charcutaria. Todos os embutidos, então, linguiça, defumados, copa, salame, mortadela, salsicha, presunto, ramon, tudo que eu sei, que eu estudei a vida inteira, a gente cursificou. Então, está tudo gravadinho lá em módulos, vídeo-aulas, também está no link da bio aqui na descrição, tá? Além disso, a gente tem dois outros cursos menores, que é um curso somente para quem quer aprender linguiça artesanal e um curso somente para quem quer aprender defumados e bacons, tá? Então, um curso é linguiça, o outro curso é defumados e bacon e o terceiro curso completo, tá? Manda um direct para a gente, a gente conversa, a nossa equipe liga para vocês, tira dúvida. Eu sei que vocês estão aí no tempero, mas se quiser entrar nesse universo maravilhoso da charcutaria, a gente pode até disponibilizar o suporte para explicar com mais detalhes o que é o curso, para ninguém sair comprando o que não vai executar, né? Perfeito, perfeito, é isso. Vendido demais ou não? Não, né? Tá bom. Nada, rapaz, você tem, você está dando certinho. E é isso. Ô, galerinha, segue a gente, pô, tem que seguir a cava aí, só para estar vendo foto, lá já está bom. É isso aí, segue a cava, segue o Theo, tamo junto. Galerinha, vamos gravar esse curso. Tem um monte de tempero aí pelo nome, segue o cara aí para a gente aprender usar tempero da maneira correta. Tem alguns alunos já no meu curso, vai ser um prazer ter mais gente aí para dentro. Galera, obrigado mais uma vez. Peterson, obrigado, irmão, tamo junto. Tá combinado então, vamos botar um conteúdo lá, a gente troca isso aí. Beleza, um abraço, obrigado pelo convite, eu sempre gosto de colocar charcutaria em outros quartos aí. Olha o Bizão aí, gente boníssima, Sérgio Lisboa, tudo galerinha nossa. Abraço, fica com Deus todo mundo aí. Abraço, irmão, obrigado, até mais. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL